Estar no ar Em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar É a tua voz que sempre te quer E se você não quiser mais voltar Te juro que vou Cantar com a boca do segredo do meu coração Com todas as palavras fiz nesta tradução Ao mundo vou falar, ao mundo vou contar Se não perder nenhum mundo vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Escuta essa canção e lembro do meu olhar Porque eu sempre quis te falar Te peço pra voltar Estar no ar Em toda a canção me declarar Em toda a canção vou te falar Que te procuro em tudo que faço Ver teu sorriso em todos os lábios Em outros olhos o teu olhar É a tua voz que sempre te quer E se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Eu sempre quis te falar Eu sempre quis te falar Te peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar 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 Eu nunca deixei de te amar